Olá Brasil, olá meus amigos, minhas amigas, sou Carlinhos Vidente, passando para desejar para vocês uma tarde abençoada e lembrar vocês que mais uma das previsões do Carlinhos Vidente, que eu venho falando de Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, que é o filho do Bolsonaro e mais gente, então você se prepara, nos próximos dias ou nas próximas horas, vocês devem estar por dentro do que vem por aí, possivelmente a prisão de Bolsonaro, a prisão de um filho dele, que possivelmente perderá o mandato também, o filho do Bolsonaro, e uma enrolada muito grande que vem envolver quase que toda a família de Bolsonaro aí nos próximos dias, isso é só para garantir para vocês o que eu já vinha falando lá atrás, para amanhã ou depois não aparecer aqueles oportunistas que venham copiar o que eu venho comentando, já venho comentando lá de trás, eu vejo prisão para um dos filhos do Bolsonaro e uma expulsão, até de partido, vem aí de um filho do Bolsonaro que perderá o mandato e possivelmente, vou dizer, vai mexer com a estrutura de toda a família Bolsonaro, aguarde que o escândalo está vindo aí muito gigante nos próximos dias aí, viu? Eu sou Carlinhos e Dente, eu não invento, eu falo o que vejo. E aí 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 E aí